Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar pra vocês quais são as minhas metas literárias para 2017. Bom pessoal, o primeiro livro que está na minha meta de leitura para esse ano é A Sereia, da Keira Cass. Eu já ouvi muitas resenhas positivas sobre esse livro e eu fiquei bem curiosa para ler. Vamos ver, principalmente agora que nós estamos muito nessa onda de sereias, então eu acho que vai ser um livro bem interessante. Eu não conheço nada dessa autora, eu não li essa leção, embora tenha muitas resenhas positivas, eu ainda não tive a oportunidade de ler, então eu comecei com esse daqui da Sereia. Bom, um outro livro que eu gostaria muito de ler esse ano, que também está na minha meta de leitura, é A Série do Legend. Então Legend ou Project e o Champion. Então esses três livros, eu já ouvi muitas resenhas positivas também, pelo que eu entendi das resenhas, ele se trata de uma distopia. Acho muito interessante quando o autor ele cria um mundo novo e coloca esses personagens dentro dele, então eu fiquei bem interessada com respeito a essas histórias, então eu estou louca para ler esse ano. Outro livro também que é uma distopia, ele é da Rainha Vermelha, então A Rainha Vermelha, a continuação A Espada de Vidro e os contos da Coroa Cruel. Então é uma história que eu fiquei bem interessada, porque a sociedade ela é dividida pelo sangue, então tem o sangue vermelho, que ele na verdade ele fica como se fossem os plebeus, e o sangue prateado, que eles são a elite da sociedade e eles têm poder. Então eu fiquei muito interessada com essa história, eu acho que vai ser uma distopia bem interessante. Já vi algumas resenhas negativas sobre o livro, falando que ele faz apologias a outros, a outras distopias que nós conhecemos, mas mesmo assim a história ela me interessou bastante e eu tô louca para ler esse ano para ver o que eu vou achar dessa história, se eu vou gostar, e eu tô louca para ler esse ano. Bom, outros livros também que entraram na minha lista de leitura para esse ano, sem dúvida, foram da Agatha Christie. Então eu tenho Os Crimes ABC e A Casa do Penhasco. Gente, vocês sabem que eu amo a Agatha Christie, então qualquer livro dela eu vou ler e vou amar, porque ela é uma autora incrível, maravilhosa e que me inspira. Esses livros aqui eu comprei lá na Americanas, na Bienal do Livro, foram baratos relativamente, foram R$19,99, então é um preço até ok para um livro da Agatha Christie. Bom, outro livro que eu gostaria muito de ler, que tá na minha meta de leitura, ele é a continuação, o The Heart of Betrayal. Eu já li o Keys of Deception assim que ele chegou aqui em casa, quando eu comprei pela Black Friday. Foi o primeiro livro que eu abri, que eu tava alucinada por essa história, e aí eu me apaixonei pela autora, me apaixonei pelos personagens e eu fiquei tão louca que eu comprei o segundo volume, que é o The Heart of Betrayal. Eu sei que tem mais um volume que a autora lançou, que é The Beauty of Darkness, mas ele não foi lançado no Brasil ainda, então vamos esperar. Bom, esse primeiro livro aqui vai ter resenha no canal, então não vou entrar em detalhes com vocês. Só posso dizer que ele é uma história que se passa em um reino não conhecido, a autora foi capaz de criar um idioma e eu achei a história incrível, gente. Um outro livro que eu gostei muito e também achei a história muito legal, que tá na minha lista desse ano foi A Lista de Brett. Conta a história de uma menina que ela perde a mãe e no testamento tá escrito que ela só vai receber herança se ela cumpriu uma lista que ela fez quando ela era adolescente. Então eu achei a história muito interessante e eu tô louca pra ler pra ver o que vai acontecer com essa personagem aqui. Um outro livro que eu também achei muito interessante, que eu também fiquei com vontade de lei, que tá na minha lista de 2017, é Namorado de Aluguel. Eu vi pelas resenhas, eu acho que a história é um pouco clichê, que a menina ela é abandonada na noite de formatura e ela pega o primeiro cara que ela encontra no estacionamento e pede pra eles se acompanhando. A gente sabe, gente, que provavelmente a história é clichê, eles vão acabar juntos ou alguma coisa desse tipo. Tô louca pra ler mesmo já deduzindo o final. Eu achei bem interessante, a capa eu achei linda e vamos ver o que eu acho desse livro aqui. Um outro livro que eu também tá na minha lista de 2017 é Gelo Negro. Esse aqui eu tava querendo ler desde o ano passado, ele é um suspense, acho que são duas irmãs ou duas amigas, eu não lembro direito da sinopse. Eu sei que elas acabam se perdendo na neve e elas vão pra um chalé, assim, onde tem dois homens, que acabam ajudando ela. E eu sei que no meio da trama aí elas descobrem que eles são assassinos. Então eu não sei como que vai acabar, não sei o que esperar desse livro. Se você já leu, então deixa nos comentários aí se você gostou desse livro, porque eu tô louca pra ler, eu acho que vai ser um suspense muito legal. Então vamos ver, eu nunca li nada dessa autora aqui, da Rebeca, mas vamos lá mostrar isso pra autora. Bom, um outro livro que também tá na minha lista desse ano, então são alguns livros que eu comprei e ainda não tive oportunidade de ler, foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Eu amei Garota Exemplar, então eu acho que esse livro vai ter esse quê de mistério, esse quê de descoberta, que eu com certeza vou gostar. Então ele tá na minha lista desse ano também. Eu fiquei sabendo que esse livro vai virar filme, então eu quero ler antes do filme, porque geralmente o filme, ele acaba não abordando todos os assuntos do livro. Um outro livro que eu vou ler esse ano, que tá na minha lista também, são os dois livros do Nicholas Sparks, que é um autor que eu gosto muito. Então, Uma Carta de Amor e A Última Música. Eu já conheço a história de ambos os livros, mas eu gosto muito da escrita do Nicholas Sparks, eu acho que ele é um autor que ele sabe muito sobre o sofrimento humano, sobre essa forma mais crítica de ver o mundo. Então é um autor que eu tenho muita vontade de ler e eu sempre fico, ele sempre me faz refletir muito no final de cada livro. Então eu tô louca pra ler esses dois livros aqui. E o último livro, que eu sei que muita gente já leu, já saiu o filme, mas eu não li ainda, é Como Eu Era Antes de Você. Tem gente que já leu esse livro, que tem resenhas muito boas sobre ele, tem a continuação depois de você. Mas eu fiquei muito interessada com essa história, sei que é uma história triste, que é uma história dramática, que é uma história de superação, mas eu quero muito me envolver nessa história, nesse clima que a autora proporciona. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra mim pra eu saber que vocês estão gostando. E me contem nos comentários quais são os livros que estão na meta de leitura de vocês pra esse ano. Também não se esqueçam de acessar o meu novo blog, que é o Trem Literário, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho